voltamos com mais arabiribe opa mais menininhas de maiô e de biquini agora vai ter uma aqui na frente aqui na frente onde estamos exatamente daniel nós estamos no palácio aurora e já temos mais uma garotinha a 7 vai vocês dois a fada a fada e a coelhinha parem eu estava observando vocês vocês não deveriam estar aqui a senhora urso me desculpe de interromper eu sou erina e essa é a ribon prazer em te conhecer erina ribon meu nome é nieve não senhora urso como vocês estão eu gostei dessa nieve deixa pra lá como vocês estão esse é o nosso palácio você não deveria estar aqui seu palácio parece ruínas apesar disso chama isso de palácio parece um pouco excessivo humm nós achamos ele vazio então começamos a viver aqui então o que? você vai me tirar de casa? sinto que vem porrada hein não, não é nada disso aposta quando vai ter porrada aí 100% nós vamos pedir a ajuda da senhora srita nieve nós esperamos que você venha pra rabirabi rabirabi? aquele lugar é muito quente pra mim você tá tentando me me atrair pra longe? mas claro a senhora foi pra lá, a senhora é nota 10 é claro que não porque todo mundo nessa ilha é tão... não acredita em ninguém sério? eu não sei se eu posso confiar em você mas... eu estou muito cansada venha brincar comigo aí eu posso considerar entre parênteses lutar brincar? se a senhora e a nieve concordarem com a gente é claro mas brincar do que? e bom duvida que seja uma coisa simples assim não se preocupe ixi, já começou a música aí ixi se você estiver pronta vamos começar se começou a eletrônica já significa quem luta aí porra eu acho que essa nieve é a que eu mais gostei de design até agora achei fofinha ela de ursinho assim ei, Diogui qual que você gostou até agora de design? ah, tipo são tipo 10 e 9 na verdade só isso mesmo porque? não vai ter nenhuma meio demônia assim não demônia iiii Diogui tem uma noticia boa pra você tem? uma meio demônia acho que o Daniel não pode falar porque seria meio spoiler porque demônia é tipo não sempre 10 vocês já repararam? sempre os personagens do mal assim demônia é 10 ah, mas eu gostei dessa nieve eu achei ela fofinha essa nieve que que eu to tomando? congelamento? ai 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 oh, o Daniel já ta morrendo já ela não chegou nem na metade da vida vai morrer vai morrer eu não gosto de enfrentá-la eu morro vai morrer vai chorar? que nem quando se tirava nata pique que nem quando se tirava 6 aaaaaa viva o salvador eu vou só chorando vai morrer eu sou muito capaz Eu vou usar uma técnica secreta que eu não usei até agora, porque eu sou trouxa. Que é a técnica de me curar um pouquinho. Vai morrer! Vai morrer! Você tá se curando. Eu estaria se... Eu estaria se dentro do bagulho verde. E agora, ela usou. Você tá na água. Água! E meus movimentos estão na bosta. O, 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 o... Morreu. Começamos bem o episódio. Foi pra aquecer, né? Parece Cuphead. Inclusive, você falou que lançou DLC desse jogo. Que acrescenta dois capítulos ou três. Só que a gente não vai jogar nesse canal, tá? A gente vai fazer os capítulos básicos desse jogo. Na verdade, eu tô considerando que isso é uma boa ideia jogar os capítulos extra. Porque eles são meio... Você que sabe, Daniel. Você que conhece o jogo, a gente não sabe nada desse jogo. É, eu tô aqui mesmo só pra avaliar mesmo das notas. Sim, eu tô aqui só pra fazer a voz da Naive mesmo. Ele tá aqui pra fazer a voz da Naive e eu avaliar. Só isso mesmo. Opa! Nieve! 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 Casa comigo, Nieve! Ah, lembrei como dizer disso. Nieve! Casa comigo! Opa! Você tá no lugar de gelo. Alô! 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 Nossa! Essas bolinhas de especial você recupera quando você baixa a pessoa. Vai recuperando com o tempo. Ah, cortei. Só um um pouquinho, fica no... Ox! Oxx!!! Oxx! Ah, essa me confunde mesmo. Esse... Ah, essa me confunde mesmo. Mas essa brincadeirinha é daora! Perse. Brincadeirinha! Tá, mas tem uma fominha agora. É, tem que sair pra comprar coisa. Uma fominha. Vou pedir aquela petiça. Petiça. Ah, pizza hoje não. Eu vou comer muita comida. Ô, o Joggy vai cozinhar pra nós então. A gente compra as coisas e o Joggy cozinha pra nós. Nossa, se eu comer pizza hoje, eu acho que em 7 dias vai ser tipo a quarta vez do dia. Nossa, tem um frango perto da minha casa que é mó bom. Tô com uma vontade de comer. Nossa, mas você comia ele quase todo dia e fica aí falando. Pior que é. Mas é mó bom. A frango flita. Oh, 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 oh. Não pode. Pá! Você consegue, Lenny. Ixi, ela usou especial. Foi especial ultraman aí. Oh, oh. Meus olhos, meus olhos. Morte certo. Adeus olhos. Será que ainda traz as coisas? Morte certo. Dois de vida. Ai meu Deus. Ah, ele não vai vencer. Dois de vida. Ai meu Deus. Aí vence. E ela tem tanto mundo. Olha se você vencer. Ah, deixa eu falar. Se você vencesse com dois de vida. Nossa. Nuzga. É, eu não gosto dela. Ah, obrigado por me avisar por um amuleto. Mas... Tem que recrutar ela. Eu acho ela fofinha. É, vai recrutar todas. Bounce! Bounce! Não, não sei. Nieve. 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 Casa comigo, nieve. De onde ela tirou essa neve? Não sei. Ninguém sabe. Tirou fazendo raspadinho. Aqueles brinquedinho que faz sorvete de crise. Sabe? Para, para, tira. Para, tira. Olha aí meus pornô. Nossa, sabe o que a gente podia fazer? Cachorro quente. É super simples. Eu vou ensinar para vocês como fazer um cachorro quente agora. Primeira, primeira etapa. Compre a salsicha. Você não tem salsicha? Abra sua calça. Tem uma aí. A não ser que você seja menina. Se você for menina, sempre tem como fazer cirurgia, né? Então, segundo passo. Desquente a água. Você não tem água na sua casa? Faz xixi. Faz xixi que tem água para sempre no seu corpo. Oh, oh, oh. Terceiro passo. Coloque a salsicha na água. O quê? Vai doer se você colocar sua salsicha na água quente? Não importa. Você vai comer depois. Você vai recuperar sua vida comendo de novo. Não é assim que funciona nos videogames? É assim. Ai meu Deus! Meu Deus! Terceiro passo. Pegue o pão. Quarto passo. Abra o pão. Quinto passo. Pegue o pão. Acho que agora vai, hein? Sexto passo. Traga o pão para o ketchup. Aaaaaaah… Tô nervoso! Eita! Que isso? Nunca vi isso na minha vida. Ela tá pegando fogo. Sim, Vino! Não, ela tá pegando fogo. Aeeeeeeeeeeeee! Por que você diria isso? Foi divertido, não foi? Você não tá satisfeita, senhorita Nieve? Nós estamos um pouco cansadas. Não, você já acabou. Esse foi só o round 1. Começa a luta! Ah, ok. Então isso serve. Eu não brinco muito com os outros, só com a Rita. Você não parece uma pessoa malvada, então eu vou te ajudar. Mas eu tenho que avisar minha irmã mais nova primeiro. Essa irmã mais nova? Sim, você provavelmente deve avisar ela antes. Por que sua... Ei, sua irmã mais velha sabe magia também? É mais nova? Se ela souber, você pode fazer ela nos ajudar também? Isso significa que nós vamos conseguir duas agitetes. Eu não vejo um problema, mas por que a Nixie ainda não voltou? Faz um tempo ainda e ela devia já estar de volta. Que tal isso? Eu vou encontrar minha irmã. Eu vou procurar minha irmã. Quando eu encontrar ela, nós vamos direto pra Rabirab. Ah, ok. Isso parece ótimo. Muito obrigado, Srta. Nieve. Eu realmente aprecio a sua ajuda. Muito obrigado por brincar comigo também. Tá indo. Agora a Nixie. Sinto outra briga. Tchau. E com isso, eu acho esse ovo azul que é o Orbe de Água. Agora você pode se mover na água. Eee, aumentou sua vida. E não tem mais nada. Ficou flutuando assim. Agora nós vamos pra outro lugar. Agora dá pra ir pra quase todos os lugares do jogo. Até o lugarzinho que você não viu ainda. Assim que faz, gente. Então, aprende uma lição. Quando você pula de precipício, nada acontece com as suas pernas. Olha só. Ah, você está aqui. Que maravilhoso. Srta. Nieve, você não está procurando a sua irmã? Já encontrou ela? Foi rápido. Não, não encontrei ainda. Ela disse que estava subindo um monte de neve, mas... Posso te pedir um favor? Monte de neve é um pouco alto nesses lugares. Ela pode estar em um lugar muito alto pra eu alcançar. Monte de neve? O que que a sua irmãzinha está fazendo lá? Eu não sei. Você pode me ajudar a procurar por ela? Ah, é claro. O monte de neve é na Tundra, não é? Tundra, não é? Ah, sim. Mas você... Você tem que ir pelo lado do leste. Deve ter um caminho pela montanha... Para subir a montanha de lá. Obrigado. Nós encontramos lá em cima, então. É bom. Uou! Aí, agora eu posso ir atrás de recrutar a Iron Mandela. Mas eu não sei se eu vou fazer isso agora. Porque a Iron Mandela é mais difícil que eu. Iiiiih! Então vai lá. Eu vou pra outro lugar. Veja quem você pode recrutar agora. Pode recrutar todo mundo agora. Se tiver uma capetuda, então... A capetuda vai demorar pra fechar. A capetuda. Que ela tá, tipo, longe. Posso começar a ir pra lá. Ah, vamos pra... Ah, bem lembrado. Vamos pra caverna espectral. Caverna espectral! Lembra daqui? Eu lembro. É a Rave. Eita, que querido. Essa carinha feliz no negocinho. Não sei. Oh. He he. Os Digimon aí. Digimon. Que que é aquilo? Aumentou a sua força do braço. Ah, mas insignias de... Aumenta meu ataque com o martelo. Em 15%. Tão certinho, Cisneros. Ai. Ai, minha cabeça. Lembra que eu cheguei aqui e não podia avançar, porque eu não tinha negócio de deslizar. Pegar um ovo. Ovo. Aumentou sua vida. Para, Jogia. Agora que você pula duas vezes, é... Você pode ir pra qualquer lugar do mundo, velho. Ainda tenho uns upgrades que eu preciso. Olha só. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Eu não consigo ir pra lá, por exemplo, eu acho. Será? Não consegue. Aumentou sua mana. Para, Jogia. Para, menina. Para, sua velha. Pá. Ah. Calma, Jogia. Aposto que vai vir uma de nota 11 aí. Isso aí, velho. Ah. Deve ter umas que é mais peituda que a Seara, aí. Não tem muitas, não. Eu quero a capetuda. Ixi. Capetuda. Escarinha feliz. Ah. Caverna espectral. Tinha uma coisa ali. Tinha uma coisa ali, Daniel. Eu vi, eu vi, eu vi. Estou tentando pular. Uma coisa ali. Aumentou seu, sei lá o que. Aumentou minha mochila. Minha mochila. Seja lá onde você está carregando isso. Aumentou sua vida. Cheio dos upgrades aí. Eu descobri que a técnica do ovo gasta dinheiro. Que? Odeia esses ataques que gastam dinheiro, sim. Tinha uma saída para baixo, vocês viram. Onde vem? Ah, tem aqui. Ah. O que que eu vi? É o... É o... O wall jump. De parede. Agora sim, eu consigo ir mais ainda para cima. Como assim, Luiz? Você não podia, não? Você estava fazendo uma coisa aí legal. Estava. Eu estava fazendo técnicas secretas. Como assim, mano? Ah. Exatamente isso. Tem uma coisa ali. Hoje está friozinho. E quando a gente veio, estava querendo fazer um calorzinho. Mas agora está tudo bem. Eita. 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 Solar beam, olha só a cara. Para lá deve ser o Coisa de Fogo, né? Ixi. Ixi. Olha os vulcão. Eu vou andar para cá, mas eu não vou continuar até eu achar... Eu vou só tentar achar o Warp Point. Aí eu já volto. Para lá. Aquilo mais divertido. Ixi. Então tá. Tem o cachorro que se matou ali. Eu cansei dessa vida. Não quero ver a sopa desse coreano. Conseguiu um lobo. Tchau, cachorro. É um gato. É um gato. É um gato. Pera, se eu estiver nesse mapa... Não sei que mapa eu estou exatamente. Mas eu lembrei que tem um item da hora para eu procurar. Ixi. Vai descendo mais. A forzinha do Undertale aí. Ah, vamos para a Sauria, já que eu estou aqui. Os Cocos Melo. Esse aqui se matou também. Canção dessa vida. As Limon aí. Que coisa estranha. A forzinha do Undertale. Opa. Eu estou com sono. Ah, é. Azar o seu, menina. Não, não. Mimí para lá. Vai ninar para lá. Eu estou com sono. Nina, abraçada na bunda do Daniel. Daniel, por favor. Vira as costas aí. Nimi. Mamãe. Mamãe. Tem um item para... Em algum lugar aqui. Uma passagem. Está assustado, amaldito. Eu acho que é para cima. Oh, 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 Josival. Josival, Josival substituto. Oh, 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 oh Agora com o orbe de fogo eu atravesso esses lugarzinhos Ele é bom mesmo? É bom Ah, e carrega meio bloqueio Mas não carrega nada Olha aqui, tem um negócio É da bateria dele Ah, isso aqui é umas baterias Ele tá falando, me carrega Coloca coisa na minha bunda pra me carregar Mas ainda ele tem, não tem Ah, ele tem o suficiente pra ficar me avisando Me carrega Acho um save point Olha, é um dedo no meio ali o mapa Tá mostrando o dedo no meio pra você Tá falando se ferrou Eu tô difícil pular aqui É o dedo no meio ali Mas não é mais Já deu tempo? Já deu, menina Passou de 20 já Sou de 20 Ah, beleza. Só você vender no mercado dos outros. Parece que vocês faziam os omeletes coloridos. Aumentou sua mala. Eita! O fundo ali tá tendo alguma coisa ali no fundo. Eu acho que parece meio inseguro. Acho que eu vou chegar perto de um chefe. Tá meio inseguro esse lugar. Ah, o arp point. Ah, é o arp point que eu queria chegar. Ah, é o arp point que eu queria chegar. Psss. Ei, ei. Aqui. Ai. No próximo episódio. A gente continua nessa área de fogo. Vamos ver o que tem nesse vulcão. É, eu quero ver a Capitura. Você só explorou 18,1%. Mas não é a Capitura aqui. Tô indo pra outro lugar. Você só explorou 18% desse lugar, Daniel. Até mais. Tchau, tchau. Até. Capitura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.